Olá amigos, eu gostaria de informar a vocês o que eu estou fazendo em paralelo a essas questões políticas que eu sempre venho pautando. Eu, assim como um grupo de ativistas altamente qualificado e motivados, estamos escrevendo uma nova Constituição para o Brasil. Não temos um prazo definido ainda para publicar isso, mas o exercício tem sido um grande desafio e ao mesmo tempo um grande privilégio. Essa Constituição não é somente uma carta de intenção. Nós pretendemos publicar algo bem estruturado, que seja realista e que seja condizente com a nossa realidade. Ao mesmo tempo, resgatar alguns valores que estão completamente fora do contexto constitucional de hoje. Que valores são esses? Os valores de que a sociedade tem poder e tem que ter liberdade de livre iniciativa. E que os representantes políticos, os servidores públicos, esses devem ser servidores e não sim os grandes protagonistas. O que acontece na atual Constituição é que a atual Constituição dá muito poder para os burocratas, aos políticos. Temos que mudar isso, mas ao mesmo tempo temos que nos blindar contra as grandes perversões que isso acarreta. No minuto que você transfere poder, há grandes oportunidades aí de grupos de interesse se beneficiarem disso. Então temos que nos blindar de grupos de interesse e acabar dominando também o sistema político. Então o nosso intento agora com uma nova Constituição, qual que é? É informar e criar um documento para que possamos divulgar e ter mais brasileiros envolvidos nesse novo processo. Por quê? A Constituição é o grande culpado do que estamos vivendo hoje. A Constituição de hoje é uma Constituição que favorece o populismo. É uma Constituição que favorece aqueles discursos rasos, aqueles que vão poder fazer em nome do povo. Esse tipo de discurso não pode mais ser premiado pela Constituição. Tem que ser punido pela Constituição. Nós temos que ter uma Constituição que limite esse tipo de discurso, esse tipo de nova liderança, que de novo não tem nada. Só vai nos levar de volta ao passado. Então nós temos que entender que a nossa sociedade tem que ter um protagonismo muito maior e temos que ter uma Constituição que represente esse protagonismo. Somente quando a sociedade resolver liderar, que teremos sim um país de primeiro mundo. E é essa Constituição que queremos criar. É a Constituição para o brasileiro do primeiro mundo. Então, por favor, acompanhem de perto esse processo. É um processo que vamos fazer com toda a transparência e envolvimento. Neste momento estamos polindo esse documento com esses juristas. Como eu falei, é um trabalho difícil. Mas saibam que todos aqui envolvidos têm um alto interesse em ver o Brasil brilhar. E espero que você também tenha esse interesse. Então, em breve, estarão comunicando um pouco mais sobre esse documento, que julgo muito importante. E vamos estar visitando e ao menos divulgando vários canais de ativistas e interessados políticos sobre isso. E esperamos que com isso nós possamos ter um raciocínio melhor do que nós queremos do Brasil no século XXI. Um grande abraço a todos. Então, vamos lá.